Olá, muito boa noite. Viemos novamente trazendo informações do plantão Covid-19. E para começar, vamos a nível de estado. O governo do estado do Rio Grande do Sul divulgou um novo boletim com o total de pacientes confirmados de 9.496 e o total de recuperados de 7.103, com um percentual de 74,8%. Esses boletins que são atualizados diariamente pelo governo do estado. E também a Lagoa Vermelha segue alertando para os devidos cuidados e o uso obrigatório de máscaras ao sair de casa. A gente volta a qualquer momento para mais informações do plantão Covid-19. Uma boa noite.